MT7 MT7 caralho Na dançarina deu o tchan Mas a onda lá se inspira Não é a Sheila Mello Mas a onda lá se inspira No tchic-tok fazendo MT7 caralho No tchic-tok fazendo No tchic-tok fazendo dancinha No tchic-tok mostrando a maquinha No tchic-tok fazendo dancinha No tchic-tok mostrando a maquinha MT7 Na dançarina deu o tchan Mas é onde ela se inspira Não é a Sheila Mello Mas é onde ela se inspira No TikTok fazendo No TikTok fazendo dancinha No TikTok mostrando a maquinha No TikTok fazendo dancinha Manda foto do peito E também da pepequinha Ela quer que eu gozo dentro Pra ter filho de artista Ela quer que eu gozo dentro Pra ter filho de artista No TikTok fazendo No TikTok fazendo dancinha No TikTok mostrando a maquinha No chiquetoc fazendo dancinha VT7 VT7 caralho Na dançarina deu tchan Mas a onda lá se inspira Não é a Sheila Mello Mas a onda lá se inspira No chiquetoc fazendo VT7 caralho No chiquetoc fazendo No chiquetoc fazendo dancinha No chiquetoc mostrando a maquinha No chiquetoc fazendo dancinha No chiquetoc mostrando a maquinha VT7 caralho Na dançarina deu tchan Mas a onda lá se inspira Não é a Sheila Mello Mas a onda lá se inspira No chiquetoc fazendo No chiquetoc fazendo dancinha No chiquetoc mostrando a maquinha No chiquetoc fazendo dancinha Manda foto do peito E também da pepequinha Cala que é que eu gozo dentro Pra ter filho de artista Cala que é que eu gozo dentro Pra ter filho de artista No chiquetoc fazendo No chiquetoc fazendo dancinha No chiquetoc mostrando a maquinha No chiquetoc fazendo dancinha FAAAARDA FAAARDA